A CIDADE NO BRASIL Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A guerra dos sete anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shea Patrick Cormack. Esta é a minha história. A CIDADE NO BRASIL Admita, eu quase te venci Quase não conta, Shay Além do mais, não foi só sorte Eu faço a minha sorte, Leon Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar Ou gastarias tempo saindo de enrascadas Ou sabes, os problemas gostam de me seguir Vamos voltar, sim? Vamos, o capitão de lá, Verendry e sua tripulação encontraram problemas Quem diria que o encontro com o contrabandista acabaria mal? Estou rápido demais para ti Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machuques Rápido, não é bom deixar o chivalier esperando Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estávamos, vós dois? Estávamos caçando O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses Ora, capitão Joseph Não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, capitão Louis-Joseph Gautier Chevalier de la Varrantrie E estás sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier Mas não me sinto muito livre no momento Ora, então sente-se educado Seu sim glório Fazendeiro de repolhos estúpido Cavaleiros, vinde Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos Libertaremos os contrabandistas Trata os teus feridos Pegue isso Precisarás Toma cuidado, Shea A Marinha Real estará nos esperando Lembra-te do treinamento Pronto para ensinar a rede de munição? Eles não têm a menor chance Nada mal Ficai de olho, rapazes Os compassos deles ainda estão por aqui Lá vai ele de novo Muito obrigado Achei que seria enforcado Demia-te do treinamento ÉAngelo atag Até a próxima Oh, meu Deus. Eu estava guardando esses para ti. Muita gentileza. Talvez tu não sejas completamente inútil, Shai. Falando em inútil, esses otários não irão mais precisar desse navio. Esta pilha de merda? Se quiser, Shai, ele é teu. Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouviste, Sivalia. Esse navio é teu, Shai. Vai. Assume-te. Alguns dos homens que libertassem de um darm-se a mais darão uma boa tripulação. Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão, mas depois de mim tu és o marinheiro mais experiente da Irmandade, Shai. Além do mais, um navio a mais não faria mal, mesmo um neste estado. Ele é meu, certo? Meu próprio navio. Sua própria pilha de lixo? Ah, uma demão de tinta e alguns canhões novos, ele não fará feio navegando nos sete mares. Podemos começar, capitão? É claro, Lian. Idiotas. Ele está acabado, mas ainda boia. E o nome dele é Morgan. Morgan, a tola rainha das fadas que arruinou Merlin, o sábio... Oh, é perfeito para ti, Shai. Eu tenho nada. Meu navio. Eles vão afundá-lo? Coloquemos o Boringa à prova, capitão Shai. Preparar para a batalha, homens. Oh, meu navio. Estou fazendo em pedaço. Faz alguma coisa. Oh, meu navio. Carregando, capitão. Parece que esta embarcação pode batalhar, afinal, retornarei para o que resta do Jefô. É um longo caminho para casa e temos que parar os rapazes. Cantai com vontade, rapaz. Jevalier nos aprovou. Que curso desejas que eu estabeleça, Shai? Está na hora de relatar tudo ao mentor, não achas? De fato, capitão. Sabe as palavras. O que diabos tu fizeste? É algum tipo de vírus dormente. Merda, espera. Vou te tirar daí logo, logo. Dirijam-se com calma até a saída mais próxima. Repetindo. Permaneçam calma. Desculpe pela saída brusca. Fone funcionando, confere. Você estava num ânimos. Ânimos, sim. Estava acessando um arquivo de memória genética de Shai Cormack no Helix com ele. Você trabalha para Abstergo Entertainment, lembra? Não ligou os pontos ainda? A sua sessão causou algum problema que está afetando o prédio inteiro. É bom a gente achar a chefe. Você não esqueceu que tem uma chefe, né? Melanie LeMay, a chefona perfeccionista. Aqui, pegue seu comunicador, caso você se perca. Agora vamos embora. Me siga. Depressa. Esse caos é totalmente culpa sua, caso esteja se perguntando. Como praticamos os exercícios em segurança? Vai ficar tudo bem, gente. Não percam a calma. O que diabos está acontecendo? Um arquivo de Shai Cormack estava armado com algum tipo de vírus. O seu trabalho é impedir essas coisas. Precisamos conter essas memórias genéticas e então destruí-las. Não. Isolá-las. Eu quero estudar essas memórias. Mas... Com respeito, Sra. LeMay. Isso não foi um pedido. Você ouviu ele. Que seja. Preciso da sua cabeça ouca emprestada. Tudo bem, Sra. LeMay. Ah, olá. Isso pode parecer estranho, mas você vai trabalhar para empreiteiros que contratamos para, sabe, melhorar nossa segurança. Sra. Otzor Berg e a Sra. Violet de Costa. E chame de Violet. Tenho que ver nosso pessoal e preparar um comunicado para a imprensa. Faça o que eles mandarem você fazer, ok? Vai, Timmy. Tecnicamente, você não é responsável por isso, mas foi você que deixou o vírus entrar. Então é justo que me ajude a removê-lo. O Sr. Berg quer que a gente reviva as memórias genéticas do Shea. Para isso, precisamos acessá-las pelo Alex. Está desligado. Precisamos iniciar os servidores principais no porão. Cara, quem projetou esse vírus é um gênio. Ele não só restringe nosso acesso à nuvem, como é feito para foder os outros sistemas operacionais que regulam as funções do prédio. Melanie, os elevadores não funcionam. Estamos presos nesse andar. Merda. Sim, mandarei as equipes de rapar agora. Tem um servidor diário funcionando nesse andar. Vai ter que servir por enquanto. Agente da costa, quero atualizações regulares do seu progresso com as memórias do Shea. Por quê? Até onde eu sei, ele é um ninguém. Se Shea com o Mark for quem eu acho que é, então esse contratempo temporário pode nos dar uma recompensa inesperada. Continue até a sala de servidores nesse andar. Está vendo um sinal de wireless física? Depois de restaurar o servidor, conectarei sua estação de trabalho ônibus ao Helix. Em teoria, se você alinhar os raios aos segmentos do núcleo, deve resolver o problema. O problema é que você precisa mover os círculos de forma que cada segmento seja ligado por um raio. O importante aqui é a palavra cada. Um raio e somente um por segmento do núcleo, ok? Quando tudo estiver ligado direitinho, o sistema vai reiniciar, entendeu? Experimente. Bom trabalho. Esse núcleo não foi muito complexo. Mas reiniciar o hardware avançado do prédio todo vai ser bem mais trabalhoso. Pelos assassinos, vocês acreditariam que Al Mualim foi um grande mentor que foi corrompido pela ganância e que ele conspirou com os templários para adquirir uma maçã do Éden. Eu, pelo contrário, vejo um líder astuto e sagaz. Um homem que usou seu melhor assassino, Altair Ibn Lahad, para eliminar seus conspiradores, para ficar com a maçã e conseguir garantir a paz mundial. Apesar de sabermos inequivocamente que Al Mualim não era um templário, acho interessante que sua visão de paz estivesse mais alinhada com a filosofia dos templários do que com a dos assassinos. No passado, ambos os lados tinham o mesmo objetivo, a paz. Nossa única diferença era como escolhemos alcançá-la. Se Al Mualim não tivesse sido morto por Altair e pudesse terminar seu plano, talvez não estivéssemos lutando agora. Foi somente depois que Altair reformou a Irmandade com seus novos ideais de livre arbítrio que o conflito realmente aumentou e se espalhou pelo planeta. Pois se o chamado sábio da montanha pode ver as coisas do nosso ponto de vista, certamente o mesmo pode ser dito dos assassinos. Ah, certo. Bom, eu não sei se era para você ter visto isso. Apenas, ah, volte para o seu ânimos. Com os servidores online de novo, você poderia teoricamente restaurar as estações dos seus colegas de trabalho se, sabe, quiser ajudar. E poderia teoricamente encontrar mais recompensas digitais se, sabe, tiver interesse nisso. Ei, seu colega deixou cair o seu comunicador perto do elevador. Se você achar coisas assim por aí, pegue-as. Podemos encontrar pistas de quem fez isso. Já faz muito tempo. Aquiles. Adeu, Ale. Como vão as Índias Ocidentais? Temo que muito ruins. Teu semblante me diz que devemos discutir isso. Vem. Quem é o visitante? É Adeu, Ale. Era um escravo que libertou a si mesmo e a centenas de irmãos nas Índias Ocidentais. Esse homem é a encarnação do credo. Entendo. Vem treinar comigo um pouco. Em breve. Tenho outros negócios antes. Conta-me o que aconteceu, velho amigo. Foi terrível, Anílis. O chão tremeu e as ondas chegaram com força em Porto Príncipe. Quantos se perderam? Milhares. Nenhuma família passou ilesa. Detesto falar de questões práticas numa hora dessas. Mas o homem do Macandall cumpriu sua tarefa antes do terremoto atingir? Não tenho como saber. O Andrade não foi encontrado. Era um fugido forte. Um dos melhores aprendizes do Macandall. É uma pena. Então não sabemos se ele encontrou o lugar. É, mas se havia um templo debaixo das ondas, duvido que ainda esteja de pé. E os artefatos que mostraram o caminho? Roubados. Os templários invadiram durante o caos. Pegaram o manuscrito e a caixa precursora. Eu os persegui no mar, mas perdi seu rastro quando chegaram em Nova York. Temos que pensar no que fazer a seguir. Estás atrasado. Roub, o que eu perdi? Apenas a primeira hora de treino. Estamos sempre treinando, Kezeguase. E continuaremos a fazê-lo. Poupa tuas palavras. Shen detesta progresso tanto quanto gatos detestam coleiras. Ei. Uma pena. O garoto tem tanto potencial. Mas tão pouca disciplina. Certo. Certo. O que queres que eu faça? Muito bem. E então? Qual o desafio hoje? Atirar reto e certeiro. Aqui. Podes usar estas. Estas são para ti. Bom. Quero que tu tenhas alguma chance de acertar. Vamos. Atira nesses alvos. Podes ir com calma. Estão demais. Temos mais trabalho depois disso. Carrega. Muito bom, Shay. Continua assim. Estás indo bem, Shay. Mas não te aborreças com os outros. Eles querem o teu bem. Embora não demonstre. Estava na hora de aparecer. Eu jamais deixaria uma dama esperando. Não sou uma dama. Não te esqueças. Sou tua instrutora. E melhor que tu. Bom, parte disso é verdade, pelo menos. O que faremos? Estudar várias formas de tirar uma vida. Vós dois aí. Sê desúteis e observai o Shay. Consegues matar sem ser notado? Muito bem. Estou surpresa. Eu vejo ali. Ah, o clássico palheiro. Escolhe-te em um e surpreende teu alvo quando ele se aproximar. Tu certamente sabes como te virar por aí. Foste melhor do que o esperado. Tuas habilidades melhoraram mesmo, Shay. Oh, não fique tão cheio de si. Shay, segue-me. É hora de aprenderes a sobreviver na fronteira. Acho que estou me virando bem por enquanto. Pode ser. Mas posso te ensinar mais coisas. Está na hora da caçada. Usa todos os sentidos para encontrar a presa. A morte não deve ser sem sentido. Temos que usar o que a natureza nos dá. Ótimo. Agora usa o que tu pegaste da natureza. Com isso, terás tuas pistolas sempre perto. Aqui eles têm mais uma coisa para te mostrar. Cheio. Ouvi dizer que te tornaste um exímio atirador. Um presente generoso. Obrigado, mentor. O meu navio me aguarda. O povo do Haiti fará bom uso de teus suprimentos. Confio que recuperarás o que foi perdido. Perdido? Os templários roubaram dois artefatos preciosos. Um manuscrito de sabedoria antiga e uma caixa que permite que o idioma seja compreendido. Rastreei os templários até esta costa, mas temo que o resto ficará nas tuas mãos, amigo. Passar bem, Adeu Ale. Quem controla os artefatos, acessa locais de poder dos precursores. Devemos recuperá-los, ou ninguém estará a salvo. Para onde? Para onde metas nos levarem. Leon, não é do teu feitio partir sem um plano? Com o sem plano. Escolhemos nosso campo de batalha. E aí? Não ficamos mais tranquilos no mar? Vamos, Arpar. Tens toda razão. Temos apenas uma pista, Shea. Tomara que nos ajude a encontrar os artefatos. Então o Aquiles te encarregou dessa missão? Não. Ele confiou em mim de encarregá-la a ti. Tu precisas encontrar o que foi roubado do Mackenzie. Recuperá-la a caixa precursora do manuscrito. Essa é a tua missão. Confie-me, venderás essas lagostas às toneladas na França. Ah! O fazendeiro de repolho retorna. Em tempo. Temos uma pista sobre o manuscrito peculiar. Me surpreenderia se pudesses lê-lo. Ninguém sabe lê-lo, seu tolo. É por isso que os templários estão demorando tanto. Mas um de nossos aliados viu algo do seu trabalho. Um pirata? Um espião que trabalha com os piratas. Iremos à Anticoste. Isso deverá testar aquele lixo flutuante que chamas de navio. Capitão! Embarcação inglesa! E deve estar com problemas. Isso é perfeito. Talvez devêssemos ajudá-la na sua jornada até o fundo do mar. Não nos precipitemos. Ela está cheia de carga da coroa. Dá uma olhada com a tua luneta e vê por ti mesmo. Que bela vista. Parece-me um bom dia para aliviar os bolsos do rio. Cuidado! Uns disparos baixam para capacitá-la. Danifique-a e ela frutará com todas as almas. E spoilers! Vamos abordá-la sabiados ou a população nem saberá o que os atingiu. Vamos! 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 Tenta fogo! Não queremos que ela fute! Segura aí-vos! O mar daqui até a Anticostia é severo, capitão. Bem-vimos para o telefone Moriga antes de avançarmos. Há um capitão de porto próximo daqui. Podemos gastar nossa fortuna em melhorias. Como vai a venda de pena? Dá uma olhada nisso. Eu peguei emprestado estes planos de um navio de linha da Marinha Real. Não são como nada que tenha visto. Ótimo! Seria bom ter armas mais poderosas. Le Chasseur, permita que apresente o nosso associado, Chey Cormac. Cavalheiros, trago notícias. Neste exato navio, eu avistei o manuscrito que buscais. Estava escrito em um idioma exótico que não reconheci e estava cheio de desenhos. Plantas e animais saídos de um sonho do ópio. Não havia cartas? Nada? Nada de mapas? Não. Talvez houvesse algum tipo de código, mas nem eu, nem os ingleses entenderam. Onde está o manuscrito agora? O homem que o trouxe disse ter sido enviado por um tal Washington. Conheço esse nome. É um templário importante, não? Sim. Lawrence Washington tem grandes ambições que os templários o ajudaram a realizar. Chey. Vamos voltar a encontrá-lo. Tens nossa gratidão. Tens nossa gratidão. Lawrence Washington. Homem de negócios, político da Virgínia e templário de alto escalão. Ah, sim. Recentemente ouvi que ele voltou das Índias Ocidentais. Um de meus homens viu seu mordomo receber um pacote estranho. Então esse pacote será entregue a ele com presteza. Chey, descobre o que é e encontra Washington. Quando encontrares, descobre tudo o que puderes. Vou preparar a moriga. Lá está ele. Certo, homens. Fazem silêncio. Lawrence Washington é um poderoso homem de negócios. Dono de escravos e templário líder. Perdeu seu rastro há cerca de um ano. Recentemente eu soube que eles estavam barbados, mas não pude confirmar isso. Agora... Agora tu achas que ele teve alguma coisa a ver com o roubo dos artefatos, não é? Eu não descartaria. A Aitia é pertinho de barbados e o seu retorno às colônias certamente coincide com a chegada dos artefatos. Não podemos deixar os templários no controle das colônias. É nossa obrigação. Lawrence Washington não pode sobreviver. Me certificarei disso. Um bloqueio, capitão. Droga. Cheio, terás que seguir o navio por terra. Farei isso. Leva o Morgan para o outro lado. Sim, capitão. Rastreia o pacote e encontra Washington. Vem asco de savelas. Aliviai os maços. Grande bloqueio. E lembra-te do que eu falei, Shane. Washington deve morrer. Sim. 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 O que é isso? Um rifle? Tu aí! Fica! Onde estás? Como pode ser? Não faz nenhum som. Obrigado pelo presente, Mestre Washington. Que surpresa estranha. Não era o que eu estava esperando. Agora tenho que achar o Washington e interrogá-lo. Esse é o meu domínio. Preciso chegar até Washington primeiro. Depois penso nos artefatos. Irmão, tem certeza de que deveria estar de pé? Eu estou bem, George. Ser um bom anfitrião por mim. Vai à deg e pega algo especial para os nossos convidados. É claro. Cavalheiros? Meu irmão é um raio de luz em uma terra atormentada. Se eu puder fazer um pedido antes de partir desta vida, que o deixem em paz. Ele não deve ter nada a ver com os problemas da causa templária. Todos respeitamos tua vontade, senhor. Tendes o meu agradecimento, Cavalheiros. Mestre Smith, estás pronto para partir na viagem? Sim, senhor. Retornarei com respostas. Mestre Wardrop, tu estás igualmente trabalhando com o manuscrito? Sim, senhor. Logo saberemos o motivo. Então peço que me deis licença. O Washington quase não consegue se manter em pé. É bom estar certo sobre ele, Lynn, porque estou prestes a matar um moribundo. Vire-se muito tarde, assassino. Nunca é tarde para arruinar planos templários, Mestre Washington. Meus planos estão em ação. Até trazer-te aqui... Deu tempo para que meus aliados fujam. Obrigado... por dar a mim um fim rápido. E obrigado... por revelar esteu grande plano. Cobra traiçoeira. Mas que droga. Preciso correr. Preciso chegar no morro. Leon, espero que tenhas trazido o navio. Vamos, não se desculpe! Cuidado, capitão! Um ataque, capitão! Vem fora! Boa situação! O inimigo vigia de perto estas águas, capitão. Acertaram-nos em cheio, senhor! Fogo! Arca-ta só as garrões e garrões! Solta-lo! Fogo-lo! Acertaram-no! Lawrence Washington está morto. Não estás desapontado? O jeito doente daquele homem... Ele já estaria morto em questão de um mês. E mais dois Templários fugiram. Estão investigando o manuscrito e a caixa. Eles tinham os artefatos? Não sei. Talvez. Não tenho certeza. Então tu fizeste o certo pela Irmandade. Podemos encontrar os objetos depois. Anima-te, Shane. É raro conseguirmos causar tamanho caos entre os Templários. Pode ser. Mas ouvindo Washington falar... Não me pareceu que eles sentirão muito essa perda. Isso é o que ele queria que pensasse assim. A memória parece estar fragmentada. Quanto tempo se passou? Alguns meses, eu acho. O vírus está impedindo nosso acesso a memórias completas. Estão legíveis, mas bagunçadas. Logo começará a guerra dos sete anos nas colônias. Foquem-se nas interferências dos assassinos. Vamos dar nosso melhor. Não é cabeça oca? Chevalier? O que aconteceu com o teu navio? Encontrei-me em um certo confronto. Enviei três navios para as suas tumbas no oceano. Le Girfot quase te acompanhou. Creio que teu destino foi melhor, Le Chasset. De fato. Minhas fontes me informaram que Samuel Smith procurou em todo lugar, buscando respostas sobre como fazer aquela estranha caixa funcionar. Ele acaba de voltar da Europa. Onde ele está agora? Está reformando sua escuna. Se correres, poderás pegá-lo. Aqui. Ah, lembra dos planos? Pois bem, mandei um engenheiro construir aquela arma maravilhosa para seu navio. A arma do mestre Puckle dispara mais do que uma brigada de artilharia e duas vezes mais rápido. Muito grato. Tudo para meus amigos encapuzados. Mas e quanto ao Smith? Está por perto? Qual está ele? Melhor hora impossível. A sorte nunca cansa de sorrir para ti. Ele nos viu. Persegui-o. Mas não atirei. Não podemos danificar a caixa ou arriscaremos perdê-la no mar. Esse palco não pode ir mais rápido. Pelo menos meu navio ainda navega, chevalier. Malditos olhos. Torno! Torno! Ele está deslocado. Samuel Smith é o tesoureiro dos Templários. Não tenho ideia do que ele faz nestas águas. Talvez tenha vindo se encontrar com alguém. Ou cruzou com os teus piratas. Ele está reparando sobre algo. Algo aconteceu. Se um dos meus aliados o tivesse atacado, eu estaria sabendo. Bom, ele está voltando de uma viagem longa. É a nossa chance de pegá-lo. Smith controla a maior parte da fortuna templária, não? Com ele fora do caminho... Washington confiou a caixa precursora a ele. Ainda deve estar com ela. Sim, está certo. Primeiro a caixa. Então não podemos afundá-lo. Temos que abordar o navio ou forçá-lo a ancorar. Mas que porcaria é essa? Outra tática templária. Eles conseguem cobrir áreas inteiras do mar com suas chamas. Cuidado, Sheik. Podemos queimar até virarmos porta. Não passa de uma última tentativa desesperada. Ele sabe que nós o pegamos. Estou usando três pares de calças. Agora sabemos para onde está indo. Maldito, tem um acampamento aqui. Segue-o por terra. Nem penses em usar as armas do navio perto daquela preciosa caixa. Darei um jeito nisso. O que é isso? Tu te arrependerás! Isso não pode ser! Não! Tu ao menos sabes o que é isso. Um artefato antigo. Um tesouro daqueles que vieram antes. Sim. Não importa. Algumas das mais brilhantes mentes científicas da Europa não puderam fazer funcionar. Agora eu só preciso do manuscrito. E tudo será revelado. Estás aqui. O congresso ainda está reunido. George Washington e sua milícia dispararam contra tropas francesas em Jumonville. Os franceses estão chamando de ato de guerra. George Washington. Falas do irmão mais novo de Lawrence? É. É o mesmo. Falando em Lawrence em Washington, desde que o inimimaste, James Wardrop subiu na hierarquia. Os recursos dos templários estão a seu dispor. E quanto ao manuscrito... Minhas fontes em Nova York confirmaram que está com o Wardrop. Que, aliás, eu soube que está aqui no congresso, muito bem protegido. Cheio. Acha o Wardrop e pega esse manuscrito. Aqui está cheio de tropas templários. Garantiremos que ele não escape. Aquele deve ser o templário William Johnson. Talvez ele tenha um manuscrito. ou saiba onde está. Como já falei anteriormente, acredito que precisamos de uma união nacional, concedida por um ato do parlamento, mas que traga mais independência para nossas colônias. Os franceses são uma ameaça imediata e estamos mal preparados para enfrentá-los. Resumindo, as colônias devem unir-se... ou morrer. Um discurso incitante, Mestre Franklin. Mas acreditas mesmo que a Grã-Bretanha irá conceder autonomia a suas colônias? Eles não têm muita escolha, Mestre Johnson. Sabes da distância dessa fronteira melhor do que todos. Sim. Mas vamos deixar a política para outro dia. Queria agradecer-lhe pela sua pesquisa. É claro, é claro. No pouco tempo que pude examinar a caixa, pude ver que era algo extraordinário. Disse que era do Egito Antigo. Bem, como eu mencionei na minha carta, estou pronto para... eletrocutá-la. Excelente. Entregaremos a caixa em breve, quanto ao manuscrito. Capitão? Sinto muito, senhor. Mas Mestre Wardrobe recusa-se a entregá-lo. Ele diz que os riscos são elevados. O risco? Desculpa-me. Tu terás o manuscrito e a caixa o mais cedo quanto possível. Seu soldado de meia tigela. Corra para o Forte Frederick e diga ao Mestre Wardrobe que é melhor ele conseguir o manuscrito para já, ou mandarei escapelá-lo. Não posso deixar aquele capitão imbecil chegar ou ao aardrop. E agora, o arropo e o manuscrito. Não tem medo de altura. É do chão que eu tenho receio. São os vagarosos que te matam. Forte vida de cima! Eu ficarei com isso. Contemplário. Não! Não fazes ideia do que estás fazendo, tolo! Mantendo o povo livre do teu controle. O quão livre tu serás quando os franceses dominarem estas disputadas colônias? Estas colônias estariam muito melhores sem os templários dando as cartas. Trazemos ordem ao caos. Se tudo for permitido, ninguém estará a salvo. Até o diabo citaria as escrituras. Em benefício próprio. Estás atrasado. O céu está se irritando. Não é só esse o problema, não é? Mestre Franklin, senhor. Meu nome é Shea e esta é minha associada, Hope. William Johnson disse para te entregarmos isso. Obrigado, mas infelizmente terei que atrasar o experimento. Atrasar? Por quê? O exército confiscou meus para-raios que são essenciais para conduzir a eletricidade necessária para vivificar a tua caixa. O mestre Johnson não gostaria de te deixar esperando. Talvez tu possas fazer algo a respeito, então. Os soldados passaram o dia confiscando coisas. Talvez eles possam te dizer para onde levaram meus para-raios para que os tragas de volta. As suas ordens, senhor. Começa a tua investigação pelo mercado. Ficarei aqui e ajudarei com as preparações. Deixe-me passar isso. Vou passar isso por ti, que seja. Preciso dizer... Que baú bem decorado. A tempestade está piorando. Melhor eu voltar logo para o Franklin. Trey, graças a Deus! Rápido! Ajude-me com as varas. É um mapa. Onde fica isso? Portugal. Lisboa apostaria em minha vida. Desaparece, Shai. A milícia está vindo. E farão perguntas. E quanto a ti? Eu sou uma caseira devota. Certo. Lisboa é quase tão grande quanto Londres ou Paris. Tem certeza de que pode achar esse local? Pude ver com clareza, Hope. É um convento. Logo ao lado do porto. Eu devo ter visitado as freiras uma ou duas vezes. Considerando o teu conhecimento pessoal do lugar, esta tarefa cai sobre ti. Compreendes o que deve ser feito? Encontrar o Templo dos Precursores e recuperar a peça do Éden. Obtivemos o navio para cruzar o oceano. Não te preocupes. Manterei Morgan seguro em Nova York. Obrigado. Lian e eu sairemos muito em breve. Lian está indisponível no momento. Tua tripulação e navio te aguardam. Toma cuidado, Shai. Peças do Éden são relíquias poderosas. O banquete de todos os santos. Que vista. E aqui estou eu, procurando por uma relíquia de uma era anterior a Adão e Eva. Que dias estranhos. Benedictus est, Domine. Deus Universitui, que a de tua largitate acepimus vinum. Quo tibi oferimus. Fructum vitis et operis manum homita. Excuo nobis fiet votus Espiritualis. Ad wasperis nobis fiet potus Espiritualis. Deve ser aqui, o local dos precursores. Mas o que temos aqui? O artefato? O que é isso? 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 Do que é isso? O que é isso? Esquilte nosz. O que é? O que é esse? É tudo que temos. Nós podemos mais exporrenis ainda. Haha! �... hafta as minhas tomas com 60 anos depois. Nós temos mais de algo assim. As memórias do Shei estão separadas em grupos na nuvem. E os servidores ainda estão ruins por conta do vírus, então não podemos ter acesso a toda a vida dele. Você chegou num beco sem saída. Eu estou ocupada aqui. Por que não fala com o Otzelberg? Ele deve estar à toa em algum escritório. Mais entendido que isso é possível. Sheikormak é um assassino. Mas é diferente daqueles que você usou para os seus produtos no passado. Acredito que Shei possa ser o assassino mais importante de todos. A sua pesquisa me ajudará a realizar algo que venho querendo há tempos. A história de Shei pode ter algo a oferecer-lhe também. Há outro servidor que podemos acessar para ir ao próximo grupo de memórias do Shei? Excelente. Vou precisar que você volte para prosseguirmos, Cabeça Oca. A sua próxima tarefa é claro. Cansei de esperar pela droga da equipe de reparos da Melan. Então fiz essa porcaria funcionar pelo menos daqui até o Saguão e vice-versa. Vou preparar o seu ânimos enquanto estiver lá embaixo. Já marquei o mercado do próximo servidor no seu mar. Onde de novo. Dei a você acesso de segurança nível 1. Acredito que não terámos mais problemas. Ótimo. Já pode entrar na sala do servidor. Depois que restaurar os servidores, vou carregar as próximas memórias do Shei no seu ânimos. Está tudo pronto. Comecem. Vai, vai, vai! Quem são vocês? Não ousem tocar nela. Pelo amor de Deus, prendam ele! Você, me dê a criança. Silêncio. Está tudo bem. Elina! Acalme-se, Sr. Berg. Eu prometo que não vou machucar sua filha. Quem são vocês? Meu nome é Warren Vidic. Eu trabalho para a Bisterno Industrius. Você abandonou o regimento Yut Yager e tornou-se um mercenário para oferecer melhores cuidados para a fibrose cística de Elina. Como você tem se saído com isso? Perkele! Tenho uma oferta para você. Eu não trabalho para quem eu não conheço. Não é esse tipo de oferta. Eu vou tirar um item de dentro do meu bolso. O que é isso? Esse comprimido? Na verdade, é para ela. Venha, garota. Tome o seu remédio. Pare! Pronto. Bem melhor assim, não acha? Esse comprimido vai curá-la. Não está no mercado. Mas pode ser seu. Se você concordar em participar de um programa de treinamentos que eu montei. O que a Abstergo precisa de alguém como eu? Você não vai trabalhar para a Abstergo. Mas se você fizer tudo certo, Abstergo pode trabalhar para você. Eu quero uma coisa antes de começar. Diga-me. Aquele ali, ele aborreceu a minha filha. Compreendo. Cavaleiros, soltem o Sr. Berg. Jenkins? Dele sua arma. O quê? Já. Sim, senhor. Satisfeito? É um começo. Bom trabalho, Cabeça Oca. Os dados que temos são bem brutos, mas vão servir para irmos adiante. Volte para cá. Rápido. Parece que restaurar os servidores também remove o vírus de alguns dos outros sistemas. Você está progredindo muito bem. Estou ansioso para ver o que o Shei nos mostrará a seguir. Com o acesso nível 1, você também vai poder ir para outras partes do prédio. Caso queira esticar as pernas entre uma seção do Animus e outra. O que é isso? Se eu dissesse que essa foi a merda mais bizarra que eu já vi, seria a afirmação mais óbvia de todas? She passou por uma experiência extremamente traumática. Ok. A segunda afirmação mais óbvia de todas. Continue explorando suas memórias. O melhor ainda está por vir. Ah! Vejo que sente-te melhor. Obrigado. Era Sr. Finnegan, certo? Santa Mãe de Deus! Acolhemos o tolo da cidade? Barry! Lembre-se, Shea. Sou Cassidy e este é... Barry! Esteve doente por semanas. Não gosto de ser um incômodo. Viu? É um sujeito civilizado. Sim, para um marujo estabanado, deve ter caído do seu navio bêbado. Barry! Ele tem razão. O que vocês querem? O que você está vendo? Ora, o que está acontecendo aqui? Fica fora disso, seu idiota! Bom, eu pretendia ficar, mas... agora a coisa virou pessoa. E não volteis mais! Obrigado, Shea. Quando jovem, lidaria com eles como a sua mão. Por que seus homens o incomodavam? Ah, o de sempre. Acham que lhes devo dinheiro porque não estão assediando cidadãos. Marca o que digo. Essas gangues serão a queda desta cidade. Espere aqui. Tenho algo para você. Andar pelado por aí não te fará bem. Toma, experimenta isso. Era do nosso filho. Suponho que, se quiseres problemas, tu precisarás disto. Obrigado. Veja quem parece um cavaleiro. Cass! Eu tinha um livro comigo? Só essas armas peculiares. Obrigado aos dois. Se me das licença... Então, o manuscrito está nas profundezas do Atlântico. Tudo de novo. Vais te arrepender. Os Finnegan já eram. Ouviste? Já eram. Perde seu marido. Tu te arrependerás. E os Finnegan também. O que tu e os meus amigos têm contra os Finnegan? Eu não tenho nada. Meu chefe me mandou. É? E onde ele está instalado? Não tem como errares. Tem sempre uma fumaça preta subindo do pátio daquele prédio. Se estás atrás de problemas, vieste ao lugar certo. O que o diabo é isso? Desculpa, por que caiu no C.G? Eu tenho uma boa linha aqui. Isso ajudará com a fumaça. Isso ajudará com a fumaça. Acalma-te, mestre Cormac. Somos amigos. Os Finnegan se preocuparam com tuas medidas. Sou o coronel George Monroe. Coronel? Vim ajudar. Mas vejo que é tarde. Obrigado por lidar com esses terríveis criminosos. Era uma praga para Nova Iorque. O que te importa? Vós, casacas vermelhas, sois apenas os donos da terra. O povo da cidade trabalha duro, tentando sobreviver. Não posso culpá-lo por essa impressão. Alguns dos meus camaradas foram um pouco úteis. Mas eu tenho outra abordagem. E qual seria essa? Eu me importo. Quero os colonos a salvo e prosperando. Palavras nobres? Quem sabe ações o convençam, mestre Cormac? Sei que tu não tens motivo para confere em mim, mestre Cormac. Tu disseste que és um amigo dos Finnegan's? Sim. O filho deles. Trabalhava para mim. Tu és parecido com ele. Ah, é? Ele se importava. E queria fazer o bem para as pessoas. Nós compartilhávamos esse sonho, eu e ele, de fazer do mundo um lugar melhor. Sobreviver não é o bastante. Barrigas cheias, roupas quentes. A não carência é a maior liberdade de todas. Parece até que tu tens boa vontade para com as pessoas que governas. Eu não governo, mestre Cormac. Apenas ajudo. A turca e o homem. Vês este prédio abandonado, mestre Cormac? Podemos deixá-lo melhor. A renovação urbana é uma ciência nova, mas que já se provou efetiva no continente. Eu organizei os recursos. Usa-os para melhorar aquele prédio. Que belo trabalho. A vizinhança será muito melhor agora. Suspeito que Nova York prosperará sob os teus cuidados, mestre Cormac. Tu podes fazer muito por esta cidade e seus cidadãos. Afinal, um homem precisa de um propósito. Até outra hora, mestre Cormac. O coronel Monroe nos contou o que houve. Vossa mercê é um tolo. Mas obrigado. Mestre Cormac, desculpe incomodar-se enquanto mal saíste do leito de descanso. Não, eu cansei de estar encerrado. Então, quem sabe, queria tirar um amigo meu de um problema? Ele descobriu um ninho de criminosos criando armas estranhas. Olha isso. Balas sonoras e brilhantes como fogos de artifício. Um momento a sós. Por favor. O seu nome é Christopher Christie. E ele pode estar em sérios apuros. Temo que esses brutos o enforquem como a um cão. Não deixarei que esses foras da lei façam outra vítima. Ótimo. Os pilões estão entrincheirados no velho forte arsenal. Tenho assuntos urgentes em Albany. Diga ao mestre Guiste que me encontre, por favor. Nada, pessoal. Ondeio deixar-te assim. Nada, pessoal. Com tua licença, tenho outro compromisso. Cripple, Cripple, eu sou Jay Paul, encantado. Mas o que fazes aqui, se não te importa, se eu perdi? O coronel vinguiou. Muito bem. Pensei. Os fez correr do próprio covil. Bem, eu estava procurando um lugar para mim. Ah, mas não ponha o seu nome na porta ainda. Deve haver mais homens no navio. Veja, sua ave está empoleirada bem lá em cima. A Morgan? O que ela faz aqui? Esse é o meu navio, amigo. Peço a sua licença, mas devo ir tomá-la desses criminosos. Espera! Não posso deixar de fazer isso só. Ajuda-me se puderes. Fica de olhos abertos, Shane. Há criminosos por toda parte. E a maioria deles se parece com cidadãos de bem. Eles têm atormentado as pessoas que cuidaram de mim até eu me recuperar. Parecem boas pessoas. Eles são. Talvez tu o conheças. Barry Cassid Finnegan. Não cheguei a conhecê-los, mas o seu filho sim. Cuidado. Os rufiões podem estar em qualquer lugar. Tu podes atraí-los fazendo barulho. Oh, eu tenho algo melhor do que isso. Bem, tu pareces mais do que capaz de cuidar deste assunto. Façamos assim. Eu vou encontrar uma nova tripulação para o teu navio, caso tenhas que partir às pressas. Que ouvisse isso? Ela é uma bela embarcação. E como prometido, tenho uma tripulação para ela. Deixei, no entanto, um cargo vazio. Diga, Michelle, você tem um imediato? Ele... já se foi. Então ofereço-me para o posto, capitão. Bem-vindo a bordo. Como seu imediato, eu posso sugerir o próximo destino? O coronel esperará que eu me reporte de volta. Exatamente o que pensava. O coronel disse que estaria em Albany. Esplêndido! Com saúde, pelo que vejo. Ah, graças ao capitão aqui. É um belo navio, capitão Cormac. Obrigado, mestre Monroe. Mestre Gist, Descobriste mais sobre os nossos conspiradores e suas novas armas? Apenas que a sua base de operações é um forte francês rio abaixo. É demasiado próximo, não achas? Se os franceses instalaram um forte no nosso território, devem estar preparando um assalto. Nova Iorque pode arder. Há de juntar-se a nós, mestre Cormac. Sim, inocentes demais morreram. Posso sugerir que melhoremos nosso navio. O Moringan é bom, mas com mais alguns equipamentos pode ser imbatível. E temos um posto avançado francês por perto do qual tenho conhecimento. Gosto do que sugeres. Então, eu me sou enrôlado por uma outra semana. Vraiment? Adiós. Começam atacando as torres. Como diz o capitão? Vou ter pelo amor, mestre. Pegamos ele! Fogo! 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 Droga! Aquele é só! Fogo! Aquele é só! Fogo! 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 Volta! 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 Assuma seu almerdante, campeão! Volta! Atirem o mesmo! Atirem o mesmo! Colocai vento nas mestras! Pissar os punhos de vela! Soltai vento! Calhar todas pelas mestras! Incrível! Agora encontre o comandante! Calhar todas pelas mestras! Lê Chassan? Sim! Ei! Há quanto tempo... Estavas em uma missão especial? Sim! De Aquiles! Mais que interessante! Eu também! Não me obrigues a isso! Deixa até! Aqui! Assassinares-me! Pensei que fosse a tua especialidade! Nós hoje podemos sair daqui! Ah! Mas aí eu diria para os teus irmãos que tu está assim! Tu precisas me matar, Jay! Ei! Sempre foste bom nos teus negócios, Jay! Como tu? Diga-me... O que fazes em terra firme? Armas especiais! Gases venenos para uso contra autoridades coloniais! Sou meramente um entregador! Que a sua última entrega seja perfeita! Oh, mestre Cormac! O que Lê Chassan te disse era verdade! Os criminosos locais estão mudando as táticas! Qual é o plano agora? O seu chefe contratou Benjamin Franklin para produzir novas armas! Ele está bem protegido! Benjamin Franklin? O cientista? Já ouviu falar dele? Ótimo. Ele faz equipamentos para soltar gases entre a população. Gases tóxicos, pelo que se vê. A população? Achei que fosse usá-lo contra as autoridades. Embora isso também seja terrível. Os vândalos que prendemos respondem a uma mulher intimidadora. Acredito que ela está por trás desses planos nefastos. Averiguarei isso. Obrigado. Hope, que não sejas tu. Shane, é bom vê-lo novamente. Sua amiga Hope disse que estava viajando. Eu estava. Senhor, eu vim coletar os resultados das experiências. Ah, agora sim. Que bom, que bom que finalmente eu terminei de ajustar o protótipo. Aqui está. Estava me preparando para partir para Filadélfia, depois Europa. E tive o prazer de ser convidado a lecionar em Londres. Ah, a propósito, poderias informar a senhora Hope? É claro. Deus, Hope. O que está fazendo com esses criminosos? Está voltando a cidade contra si? O que te tornaste? Algo te incomoda, Mestre Cormac? Não, não. Sim, são... apenas memórias. Quando me tenho novos recrutos aflitos por arrependimentos, digo-lhes que o melhor jeito é perdê-los com pólvora. Tens razão, Coronel. Esse protótipo para bem poderoso. Usa-o com cuidado, Mestre Cormac. Temos informações de que essa coisa pode destruir certas fortificações, além de perder diversos inimigos ao mesmo tempo. Há também uma maneira mais sutil de usá-la. Algumas dessas granadas contêm um sedativo forte. Atira uma numa multidão e todos cairão no sono imediatamente. Devemos testar essa arma nova. Usa-a contra aquela porta. Usa as granadas para destruir aquela porta. Bem, essa foi a... Bom trabalho. Bom trabalho. Acho que tu estás pronto para usar essa nova arma contra os rufiões que queriam usá-la. Há uma fábrica abandonada aqui perto que esconde um poderoso veneno. Por enquanto, ele só dá sono. Mas temos que esses criminosos estejam destilando. Uma fórmula mais forte poderia adoecer ou talvez até matar a maior parte de nova heróia. Então será o meu primeiro alvo. Toma cuidado, Mestre Cormac. Sabemos que seus... Se eu mexer em váls, ele vai se acabar por todo o sistema. Desejo de sair. Eu posso me considerar morto. Vamos. Vamos! Facilitam operações! Usa 방o! Ah, que destruição maravilhosa, capitão. Eu vi a fumaça desde a Morrigan. E isso deve desencorajar aqueles miliantes. Nova York está segura por enquanto. Com todo respeito, coronel, será preciso mais do que algumas explosões para livrar-nos desse tipo de problema. O rapaz tem razão, coronel Monroe. Chai, não é? Parabéns. Acaba de queimar um monte de ratos de Nova York. Sou o Jack Wicks e este é o William Johnson. Não sei ele, mas para mim é um prazer conhecer. O prazer é todo meu. Está deveras empoeirado aqui. Estou certo que Chai poderá contar-nos as suas aventuras com uma bebida. A primeira rodada é do coronel. Algo lhe incomoda, mestre formado? Estou apenas confuso. Eu devo ter inalado um pouco de gás. Um pouco de cerveja lhe fará bem. Venha, temos amigos aqui. Cuidaremos de você. Tchau. Tchau. Do coronel? Do coronel. 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 Desculpa por cair assim em ti. Odeio deixar-te assim. Nada pessoal. Tão, tchau. Tchau, tchau. Eu vê ele. Fim para abrir o fogo. Abre-se, que o Cebuato não descansará. Que sei, Coase. Tu conheces esse homem, Mestre Coma? Sim, coronel. É um dos homens de Aquiles. Um assassino, como eu era. Então eles sabem que sou um Templar. E agora eles sabem que tu vives. E que estou com os Templários. Não sou tolo, coronel. Eles virão atrás de mim em seguida. Nós dois somos alvos agora. Sabes que é uma armadilha, certo? Sim, Mestre Cormac. Mas não temos escolha. Sobrevivemos aos canhões franceses. Sobreviveremos a isso. Mestre Cormac Soltar a cela! Ouviram, Capitão, homens? Vamos embora daqui? Rápido! Rápido! Sai! Devo-lhe a minha vida, Mestre Cormac. Eu também, Coronel. Temos muito o que discutir, mas devo cuidar das minhas tropas. Senhor, eu lhe acompanharei até o posto comercial de Johnson ou Naguaga. Então, partirei de imediato, Mestre Cormac. Encontre-me lá. Então, Coronel, parece que a minha vida é um livro aberto para ti. Homens do meu regimento o encontraram delirando e quase afogado. Não sabia quem eras. Mas o que eras era óbvio. Trouxe-o para os Finnegan para cuidados. O seu filho era da nossa ordem. Mestre Johnson estava furioso. Foi um risco. Mas suspeitei que tivesses deixado teus irmãos para trás. Coronel, o manuscrito, por que me devolver? Por que, Mestre Cormac? Conquistaste a minha confiança. Não poderia estar em melhores cuidados. Com todo respeito, senhor. Sou mais alvo do que percebe. Senhores, Keseco Asi prepara-se para invadir Albany. Seus aliados ameaçam o vilarejo aliado de Oneida. E tropas francesas já entraram no nosso território. Eu posso deter os franceses e ajudar Oneida. Preparemos as defesas em Albany. Para derrotarmos Keseco Asi e seus aliados, preciso ajudar os Oneida e ver o que consigo fazer quanto aos franceses. Uma mulher que retém. Esses Oneida não ajudarão os ingleses. Posso parar para conversar. Desculpa. Oh, my friend indeed, sir. Atenção, homens. Com licença, tem outro compromisso. Se ruziga e vou jassar todos. O meu nome é Shay Patrick Cormack. Sou um amigo. Um amigo, de fato. Tens a gratidão do meu povo, Shay Patrick Cormack. Enquanto caminhares por esta terra, terás um lugar conosco, dentre nós. Agradeço-lhe. Eu é que te agradeço, jovem. Farias a gentileza de caminhar comigo? Eu me chamo Onatá. Meu povo acredita em uma lenda que fala sobre como surgiu a terra sob nossos pés e como o bem e o mal chegaram neste mundo. A mulher celeste espalhou sua sabedoria por toda a terra. Se seguirmos o seu caminho, aprenderemos a verdadeira história do nosso povo. E talvez até descobriremos a recompensa trancada na taverna. Se tu és o herói que acredito que sejas... Tu me honras a ser, venerável. Tu honras a nós, Shay Patrick Cormack. Adeus. Àsúl. Déployez-le gros de nos troupes ici. De referring à Parfaites. Deixes mariées no taux. Dém 사건. Àsúl. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CORONEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MANU bunches A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Meio Shai! Jura manter os princípios da nossa ordem e tudo o que representamos? Juro. Nunca compartilhar os nossos segredos e nosso trabalho? Eu juro. Juras fazê-lo deste momento até a morte? Custo o que custar? Eu juro. Então damos-lhe as boas-vindas, irmão. És um templário agora, arauto do novo mundo. Que o Pai da Compreensão nos guie. Que o Pai da Compreensão nos guie. Você entendeu agora? Começa a entender por que está tão interessado em Shai Cormack. Shai viu a verdadeira face do mundo. E escolheu o seu caminho, de acordo. Uma escolha parecida se apresentará em breve a você. Não achei que chegaria tão longe. Mas parece estar no caminho certo. Ainda não temos acesso aos servidores no porão, mas há outro localizado no alto do prédio, perto do escritório de Melanie. A próxima parada. Este escritório costumava ser de Olivier Garneau. Ele foi meu predecessor como chefe de criação da Bistergo Interpenement. O Zouberg é um representante da nossa empresa matriz, a Bistergo Industries. Ele está lhe mostrando a verdadeira história do mundo, como mostrou a mim. Olivier era gentil, inteligente e apaixonado pelo nosso trabalho. Mas há um ano, ele viu essa verdade. Nunca encontrar um corpo. Este não é o jeito que costumamos informar as pessoas sobre esses assuntos. Mas você trabalhou duro e está se provando. Estou dando-lhe acesso de segurança nível 2. Os servidores neste andar desbloquearão mais memórias de Sheik. François Macandal salvou Batiste da escravidão e introduziu a sua chamada Irmandade. Macandal foi um mentor cruel e, em sua desesperada tentativa de libertar escravos, quebrou seu próprio credo ao matar nobres indiscriminadamente. Apesar de equivocados, alguns assassinos são honrados. Macandal não era um deles. Mas, graças ao gênio calculista de Madeleine de Lille, os templários transformaram Macandal em um exemplo com uma execução pública em 1758. Sua Irmandade Ridícula logo caiu aos pedaços. Quando seu parceiro e amigo de infância, H.T., foi até a Louisiana, Batiste viu a inutilidade de sua vida na Irmandade de Macandal. Madeleine viu o potencial de Batiste e instruiu seus templários em Nova Orleans a fazerem um acordo com ele. Se ele pudesse atrair H.T. de seu esconderijo e eliminá-lo, ele receberia um lugar na Ordem dos Templários. Apesar de Batiste ter sido morto pelo assassino Aveline de Grand Prix, sua escolha demonstra a superioridade inerente dos ideais dos templários sobre o terrorismo dos assassinos. Apesar de Batiste ter sido morto pelo assassino Aveline de Grand Prix, a maioria das juntas contigo. Tu, porco ignorante, não devias ter deixado sua bolha. Ué, hoje é um avastão. Filadélfia, é verdade. Cheio? És tu? Quanto tempo faz? Onde estão meus modos? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Mas o que vieste fazer em Paris? Com todo respeito, senhor, não é hora de conversar. Ainda estás em perigo. Sim, eu... Eu devo retornar à minha família. Desculpa por cair a Cindy. Como... Como fizeste isso? Foi bastante... ...oportuno. Faço a minha sorte, mestre Franklin. Como acredito que o faça. De fato, meu bom amigo. No entanto, sem assistência hoje... Bem, tens o meu agradecimento, Shane. Posso fazer algo mais por si para reciprocar a sua... ...gentileza? Na verdade, sim. Preciso encontrar um homem de negócios. Ouvi dizer que estaria no Chateau de Versailles em dois dias. E o que não deixam qualquer um entrar no Palácio Real? Muito bem. Verei o que posso conseguir. Não. Seis, como. Ouvi dizer que és um novo dom de arqueologia percussora dos Templários. Não sou um especialista, senhor. Apenas testemunhei o que os assassinos fazem com os malditos lugares. Passei anos investigando as pistas dos precursores. Diga-me o que viste. Sei que ambos os assassinos e os templários estão procurando pelas peças do Éden, maçãs. Armas poderosas que controlam Mendes, porém desta vez é diferente. Não encontramos uma maçã, mas uma árvore. Estes templos seguram a terra como raízes. Pertúbios e o Haiti cai, ou... Lisboa, ou qualquer outro lugar que o manuscrito mostre. E os assassinos estão interferindo com esta estrutura? Sim. Se não os detivermos, continuarão a destruir cidades. Entendo. Temos informações das atividades dos assassinos perto da Portaleza, Lewinburg. Nos encontraremos com o oficial da Marinha Real, James Cook. Ele recentemente obteve uma comissão que pode ser valiosa. Geste tem as cartas. Muito bem. Partiremos em breve. O Coronel Monroe falou bem de Tichey. Estava certo de que poderias tornar-te o melhor dentre nós. Espero que não decepciones. Não pretendo, senhor. Geste, sabe por que o Crão Mestre está tão interessado no Capitão Globo? Bem, senhor, ele é muito inteligente e ambicioso. É um dos maiores navegadores que há. E se acreditar na minha servente preferida em Halifax, ele acabou de ser promovido a Capitão do próprio navio de guerra. Do your girls can't sit dance. Não tem cobertores suficientes. Lá está ele. O HMS Pembroke. O navio do Capitão James Cook. Que belezinha. Navio de guerra. Todo armado. Devemos levar o Morrigan junto. O Mestre Kenway estará esperando. Bem-vindos a bordo, Cavalheiros. É bom vê-lo novamente, Capitão. Capitão Chey Cormack, Capitão James Cook. É um prazer conhecerte. O prazer é meu, senhor. O Capitão Cook descobriu um estratagema interessante que temo confirma as nossas informações. De fato, agora mesmo uma frota da Marinha Real está a caminho de Lowyburg. No entanto, os franceses armaram um ataque antecipado contra ela. Se lançarem o ataque? Não podemos permitir que isso aconteça, claro. Cavalheiros, a Batalha de Lowyburg pode ser a virada da qual precisamos para acabar com esta guerra. Não sei vós, mas eu cansei de guerrear. Então, posso sugerir que tome Zulemi, Capitão Cormack. Acredito que gostará de pilotar um navio com... poder de fogo. Acredito que sim, Capitão. Capitão. Forma de tiro! Troca! Não podemos deixar que passe. É imperativo que detenhamos esses navios, Capitão. O resultado da guerra pode depender disso. Mais de um, senhor! Faça bom uso dos dois, Capitão. 将 графinho do Math 205,間van! Milibus! Nicomén vai esforçar para os dois, Capitão! C Luis, depois faça isso, Capitão! Tem um ataquekg 3,2-1, titanium. Simsalve-se Osmanvan. Tomara de garrafa muito, O que é isso? Deus do céu! Navios de fogo! Se passarem, irão devastar a nossa frota! Não podemos deixar isso acontecer! Eu conheço aquele navio, senhor! É o Exxon! Fogo! Fogo em nossa direção, Zayn! Ele apontou! Fogo! Navios de guerra a caminho! Outra onda de navios de fogo, capitão! Estamos vendo o caminho! Temos que afundar o navio de fogo! Lá está a Marinha Real! Abrimos o caminho bem na hora, capitão Cormac! A maré da guerra está virando! Foi uma pancada e tanto, não foi? É cedo demais para comemorar! Adeu Ale ainda está vivo! Teremos outra oportunidade para dançar com ele, mestre Kamblin! Veja o que o vento nos trouxe! Saudações e bom dia, cavalheiros! Outra vez, a versatilidade do capitão Cork nos serviu bem! Localizei o homem que procurávamos! Adeu Ale? Ele foi visto pela última vez no Forte Francês, a duas léguas daqui, seguindo o rio! O que aquele desgraçado faria em um Forte Francês? Está reformando a sua embarcação, suponho, depois de Louisburg! Obrigado, mestre Kuk! Continuaremos daqui! Passar bem e fiquem com Deus, cavalheiros! O Forte é logo adiante! Ótimo! Vamos continuar adiante! Santos nos acudam! O que isso está fazendo aqui? Esses vírus... Mal tem medo para o navio de oceano! Vai ser praticamente impossível de manobrar lá! Manobrar não é exatamente a questão! Bem, não pretendo descobrir a questão! Ficaremos fora do caminho! Podemos encontrar um caminho até eles! Pega os rios menores, onde eles não podem seguir! Intenta permanecer oculto! Não queremos atrair atenção indesejada! Por que os franceses traíram esse navio ao interior? Com a proximidade do fim da guerra, eles começaram a ficar desesperados! Não irão me desesperar, senhor! Sem ofender o Capitão Kuk, mas aquela belezinha tem mais poder de fogo do que eu já tive o prazer de encontrar! Acho que não é o meu tio! Ah! Mas os franceses têm um certo charme! Eu já te contei a história de Madame Reynette! Esse não era o nome real dela, mas... Certo, não é hora disso! Ação! Ação! Avante! Então, qual é o plano? Bombardeamos o Forte? Seria temerar esse diferente pra cá, o Forte? Sim, precisamos saber contra o que estamos lutando! Mireia o Forte! Posso cuidar! Descobre o que a D.O.A. está fazendo aqui! Fica próximo de Morrigan! Sim, senhor! Ficarei perto! Garantirei a sua segurança! Boa sorte! Eu faço a minha sorte! Mestre, can we? Resolite, Unique! São os vagarosos que te matam! Oh, que caminhasse na minha espada! Adoro surpreender! Descobre o que a D.O.A. está fazendo aqui! Vem, mas não! Os Templários enviaram o solcão atrás de você! Hora de ver o que é esfeito, Cheiro! Vamos por aí! Odeio deixar que eu sou! Nada pessoal! Capitão Corma! Eles estão fugindo! Se eles ficassem no lugar de me enfrentassem! Onde eu adoro é muito dos próprios perros! Poderam os campos! Os próprios amigos! Eles ficam assustados! Cuidado com os morderos! Ou isso... A Deu Alê aportou o seu navio! Uma taxa da mão! Está salvando a tripulação! Não! Está montando a última resistência! Não vamos desapontar! Vou ao terreno alto criar uma distração! Encontra outro caminho! Com tua licença, tenho outro compromisso! É rápido, cara! Mas não mude espelho! Eu vejo ele! Perdoa-me, A Deu Alê. Ouças pedir perdão, criança? O inferno é cheio de traidores como tu! Para lá irei com orgulho, sabendo que fiz o correto. Não importa. Aquele já tem o que precisa. Eu matarei todos os homens que o defendem, se for preciso. Não posso deixar que tenha sucesso. Tu, te tornaste um monstro cheio. Pode ser que sim. Venha! Qual é o nosso progresso no tema dos precursores? Estamos reunindo embarcações e mantimentos, mas é difícil sem um destino específico. Os meus homens podem ajudar. Tenho o suficiente para uma tripulação também, Chevalier. Hope encontrou um jeito de reproduzir o experimento do Mestre Franklin. Descobriremos o próximo local dos precursores. E tens confiança de que conseguirás? Sou uma boa observadora, mentor. O dispositivo estará pronto logo. Muito bem. Mantenha-me informado. As coisas vão piores do que temíamos. Os assassinos deram um jeito de fazer a caixa dos precursores funcionar. Estão preparando uma expedição. Então devemos detê-los. Hope controla centenas de homens. E as autoridades não fazem nada. E se nos passássemos pelos seus homens? Poderíamos cometer um crime tão grande que eles não ignorariam mais os criminosos mundiais. Soa como um ótimo plano, Jack. Faça isso. Preciso descobrir onde os assassinos se escondem. O chefe nos mandou causar problema ou é impressão minha? Aproveite enquanto pode, Shai. Shai, pega-os. Precisamos de sua ajuda. Tens razão. Vamos sair. Não seríamos um par de bandidos desgraçados? Não. Eu faço isso para ficar bem. Então, qual é o alvo? O soldo militar. Vamos nos apressar. O regimento já está a caminho do forte onde as moedas estão. Ótimo. E tu, por acaso, tens algum plano? O forte guarda muitos prisioneiros. Entra e levanta a bandeira da gangue. Então, irei libertá-los. Bebê, terás um bando de criminosos que trabalham para os assassinos? Bem, precisamos voltar o exército contra eles. Lembra, tu armas a bandeira, eu arma a confusão. Toma isso! Adoro o socorro. Adoro o socorro. Adoro o socorro. O que está acontecendo aqui? Os prisioneiros foram soltos. Tiveram ajuda de fora. Eram muitos deles. Ora, então vamos ter que acertar isso, não? Estava na hora de acabarmos com esses criminosos. Consonou, Jack. Com um pouco de sorte, o exército vai esmagar esses bandidos malditos. Eu faço minha sorte. Onde está a tua chefe? Não contarei. Ela me mataria. Se não contar, ele te mata. Ela está na grande mansão. Aquela com os jardins. Vamos lá? Não mencionaste que tinhas uma lâmina oculta. Pensaste que eras o único que tinha? Bem, sim. Eu achei... Onde encontraste isso? A doação foi feita pela Irmandade. Entendo. Nossa missão foi um sucesso. O exército deve agir a qualquer momento. Ótimo. Então temos recursos em Nova York para lidar com esses criminosos. E com sorte, podemos nos livrar deles de uma vez por todas. Eu faço minha sorte. Agora vamos cortar a cabeça das irmãs. Senhor, confirmado. A mulher está lá dentro. Perfeito. Hora de tirar ela de lá. Eu mesmo fui para o Brasil. Eu tenho uma corte. Temos tudo o que precisamos. Agora, Chavalié estará esperando por mim. Hope. Bom voyage. Estava na hora de aparecer. Sinto muito que tem que ser assim, Shai. Poste um sujeito fascinante. Deixem você. Estava em si. És mais resistente do que eu esperava, Shai. O que é isso? Veneno. Desacelera meu coração. Eu tenho que me mexer. Desacelera meu coração. Desacelera meu coração. Desacelera meu coração. Ou... Não. Ele zarpou para o leste há alguns dias, indo para Anticosti. De fato. Eu sugeriria cautela. Já estive lá. Então, desejo-te boa sorte. Navegarei para a Baía da Concepção, caso precises de mais ajuda. Muito agradecido. Droga! Ela foi encontrada! Atenção! Voltaremos durante os danos! Aguantem! Esperaremos, capitão! Atenção! Atenção! O que é isso? O que é isso? Encontrei os planos de viagem de Laverandry, mas o demônio usou algum tipo de código. Eu não consigo decifrá-lo. Quem sabe tenhas mais sorte. O que é isso? Vamos juntos novamente. O que é isso? O que é isso? Estamos em séria desvantagem. Estamos nos desanciando. O que é isso? Estabiliza o navio! Onde estão? Estão ao alcance dos morteiros? É tudo que sei. Senhor, adiante! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, plantador de repolho, ainda acha que os templários têm razão? Acredito até o fim. Acredito até o fim. Hope, eu sou mesmo. Hope, que é isso. Hope tinha razão. Eu sou mesmo... uma boa... distração. Obrigado pela ajuda, Capitão Cook. Disponha, Capitão Cormac. Navegar contigo é certamente... interessante. É, os problemas parecem seguirmos, é verdade. Diga-me a verdade. És parte de uma organização maior? O Conselho de Almirantes recebe as suas ordens diretamente de Vossa Majestade, não é? Nós poderíamos contar-lhe, mesmo que o fôssemos... Deves ficar com estes mapas. De Laverandri não precisará mais deles. Entraremos em contato sobre futuras viagens, Capitão. Muito agradecido. De Laverandri está morto. Senhor, tenho as coordenadas. Sei para onde vão os assassinos. Então, tenhamos pressa. Achas que aqueles ali encontraram o local dos precursores? O mundo ainda está em pé. Se o descobriram, ainda não alteraram a terra. Quanta gentileza deles. Deve haver tempo. Mestre Gist, fique aqui. Acompanharei Shea. Senhor, com todo respeito, mas tem certeza que é sábio? Como grão-mestre, devo investigar este assunto dos precursores até o fim. E testemunhar a morte da Irmandade de Aquiles. Se os assassinos despertarem um terremoto, pelo menos serão poucos os que sofrerão. Mesmo assim, não tenho intenção alguma de permitir que seus ex-colegas destruam um local percursor. Isso, seria lindo se não fosse por essa merda de frio. Vai com cuidado. Matar-se, o gelo está bem tirado. Aqui eles trouxeram uma grande tripulação. Eu espero que todos se obterviam a essas condições. É uma possibilidade. Mas continuamos com menos. Vamos manter a descrição. Evitar lutas desnecessárias. Teus assassinos dificilmente te reconhecem. Continua Shea. Eu acho outro caminho. Continua Shea. Continua Shea. Esta é a maçã? Não, não toque em nada. Shea estava certo. O que ele saberia? Mais do que eu, pelo visto. Finalmente compreendes. Aquiles. Este é um edifício feito para conter o mundo. Não uma arma para controlá-lo. Toda a calamidade teria sido evitada se tivesse me ouvido. Desrespeitoso até o fim. Sim, estivemos trabalhando nisso. Certo ou errado, Shea. Tu traíste a irmandade. Aqui vizia a mim. Diz o homem que atirou pelas minhas costas. Na casa? Aquilo foi chevalier. Mas eu não errei. Ian, não. 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 Como pudeste fazer isso conosco, como pudeste matar a roupa, vamos sair daqui desgraçado. Como pudeste matar a roupa, vamos sair daqui desgraçado. Eu faço a minha sorte. E como fazes isso, desgraçado? Quebraste os assassinos? Traíste a todos? Fizeste aliados entre os inimigos? E pra quê? Para salvar o mundo. Espero que o mundo seja bom. Quebraste! O que é isso? 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 Aceitarão a morte que eu lhes ofereço? Shay estava certo. O que ele saberia? Mais do que eu, pelo visto. Meu plano está em ação. Não tenho mais exigências de você. Contudo, a história de Shay não está completa. Gostaria que a terminasse. Quando voltar para terminar a história do Shay, a sua vida nunca mais será a mesma. Aconselho você a encerrar negócios inacabados antes de entrar no ânimos. O Palácio Real de Versalhes, Luís XVI e Maria Antonieta em residência. Tanta decadência. Boa sorte, vici. Achei. Pareces realmente preparado para conhecer a nobreza. Talvez o próprio rei Luís o convide para uma audiência. Duvido que esses culotes me levem aos aposentos do rei. Além disso, só estou aqui para ver um contato de negócios. Sim, ouvi que um grupo de mercadores estaria aqui hoje. Eles podem vir ver a minha demonstração científica mais tarde. Deveriam mesmo. Eles podem aprender alguma coisa. Mas eu não contaria com a presença deles. Peço licença. Muito obrigado, Mestre Franklin. Vou me encontrar, Charles. E aquela maldita caixa. É ele, Charles Dorian. Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Sou o Arnaud. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? O que o rei é? Cavalheiros, protegerei este artefato com a minha própria vida. O que é uma perfeição? O que é uma perfeição? Arnaud, por onde te meteste? Meu filho, Arnaud, não o viste por acaso? Viste um garotinho por aí? Estou procurando o meu filho. Tu, tu és o traidor. Só estou terminando velhos assuntos. Velhos, Conor e os seus assassinos, a Revolução Americana, você desfez os assuntos templários. Então, quem sabe, devamos iniciar uma revolução própria. Manter os princípios da nossa ordem e tudo aquilo que representamos. Nunca compartilhar os nossos segredos ou divulgar a natureza do nosso trabalho. Fazê-lo até a morte. A qualquer gosto. Esse é o meu novo credo. Eu sou o Shai Patrick Cormack. Templário do colonial. Do rito americano. Sou um homem mais velho. E talvez mais sábio. Uma guerra e uma revolução terminaram. E outra está prestes a começar. Que o Pai da Compreensão nos guie a todos. É um prazer e um privilégio recebê-los aqui hoje. Tenho que reconhecer, imbecil, que você se mostrou mais do que um simples macaco de laboratório. Os dados extraídos das memórias de Shai Cormack nos serviram bem. A história de Shai é uma mensagem. Que diz que quando ameaçados, o que um assassino realmente quer não é liberdade, mas ordem. Nós apresentamos a maior ordem de todas. Seja lá o que for que aprendeu com o ânimos, foi apenas superficial. Nós existimos desde antes da história humana e recentemente renascemos. Disfarçados como a Avistar Industries. E entretenimento. Você passou do limite e os seus olhos foram abertos. Você viu o mundo como ele realmente é. Agora não há volta. Temos grandes planos para você. O Pai da Compreensão o guiou até nós. E por isso, lhe somos gratos. O teste do seu valor começa agora. E começa com uma escolha. Junte-se a nós e um futuro brilhante será seu. Recuse. Junte-se a nós e um futuro brilhante será seu.